Olá, pessoal! Hoje eu vou ensinar pra vocês a confeccionar um ponto que eu utilizo muito aqui nas minhas bolsas, que é o ponto baixo centrado. Então, vamos lá! Pra esse vídeo, eu vou utilizar o náutico 3mm da Rasteixo, onde eu vou ensinar você a fazer o ponto baixo centrado. Esse ponto, ele tem uma coisa bem legal, que é a estruturação que ele traz pra peça. Então, aqui, eu vou te ensinar como fazer o ponto baixo centrado, mas não só isso, como fazer o fechamento de carreira, né? Que é a dúvida de muita gente. Pra fazer esse fechamento, você precisa visualizar a primeira coisa, a corrente, tá? A corrente é sempre o primeiro ponto, quando a gente trabalha em ponto baixo centrado. Então, a corrente é esse Vzinho. Após a corrente, tem essas duas alcinhas. Embaixo dessas alcinhas, à esquerda, tem mais um Vzinho. Olha. Bem aqui. Como que a gente faz esse fechamento? A gente pula a corrente, vem nessas duas alcinhas aqui de cima, só que a gente vem com a agulha de trás pra frente, dessa forma. E você leva essa alcinha aqui, pode puxar um pouco pra agulha. E olha, a pontinha da minha agulha, ela vai de ladinho, levando lá pro outro lado. Certo? Então, o que que aconteceu? A gente formou a parte de cima da corrente. Se você notar, a corrente ainda está aqui. E agora, a gente tem a parte de cima, que todos os outros pontos têm, mas a correntinha não tinha. Olha que interessante. Certo? Certo? Então, agora... Vou fazer novamente, vou levar pra lá. Agora, a gente insere a agulha no centro da corrente. O que que é no centro? Entre essas duas perninhas do Vzinho. Insere a agulha na parte mais escura, aqui. E aqui, a gente tem que levar... Olha, eu tô passando assim, porque o náutico, ele é um fio mais resistente, mais firme. Então, como eu tô trabalhando com uma agulha fina, acaba sendo mais difícil de passar. Mas, ele tem que sair exatamente aqui, olha. Entre também as duas perninhas, embaixo dessa alcinha aqui. Tá? Inseri a agulha, agora eu vou laçar o fio que vem do novelo e vou trazer. Quando eu trago, eu deixo a ponta pra baixo, porque facilita. Trouxe, agora eu vou fazer o seguinte, vou dar a altura, tá? E daí, vou transferir aquela alcinha que eu levei lá pra trás, pra agulha. Dessa forma. E vou laçar o fio e vou passar por dentro das duas alcinhas, assim. Então, eu fiz o fechamento e ao mesmo tempo fiz a corrente centrada, que é o meu primeiro ponto. Aí, no próximo ponto, eu vou fazer ponto centrado. Olha só. Então, lembra que eu falei pra você que aqui também tinha um ponto? Se você olhar, tem um Vzinho aqui e tem outro desse lado. Porque aqui tem um aumento, por isso que eles estão juntos. Se você vê, olha, sai do mesmo lugar esses pontos. Então, eu vou inserir novamente no centro do próximo Vzinho, que é esse aqui. Eu sempre insiro na parte de cima, tá? Que facilita. Se você tentar inserir a agulha aqui embaixo, ela não vai passar. Ela tem que ser bem aqui, olha. Bem em cima, porque passa com mais facilidade. Olha. Tenho duas alcinhas e embaixo, essa. Laço o fio que vem do novelo, trago. Dou a altura. Laço e tiro. Fiz aqui o próximo ponto baixo centrado. Certo, gente? Então, espero que vocês tenham gostado dessa explicação. Vou deixar pra vocês alguns trabalhos que eu já fiz com esse ponto e que as aulas estão disponíveis no Clube da EDI pra vocês. Se logo mais nós teremos também o nosso desafio. Tchau.